Minha atriz, na norma de vermelho Braça na frente do bonde, jogando cabelo No Instagram, dá foto, na frente do espelho Espígelo no topo, louca linda, me mandando beijo Quer ser minha atriz, na norma de vermelho Braça na frente do bonde, jogando cabelo No Instagram, dá foto, na frente do espelho Espígelo no copo, louca linda, me mandando beijo De boa, eu tento com o trip da moda Essas partes me amam, esses boy me atrapalham Esse rolé que explica, entende, conta só Essa fachimaca não deixa que eu ta só Minha cara de história deixa eu apaixonada As gata do Morubi e as do Aná Esses picos sujos querendo o que eu pago Sempre guiando por toda madrugada